A CIDADE NO BRASIL 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 Que é a Sabachera SEISA e Albertel As 3 juntas de freguesia 2 do Conselho de OREIN Juntamos E criamos Uma zona de proteção Com isto Concorremos a fundos comunitários Para limpezas Dado que Nestas freguesias Há bastante Área de baldio E se queremos Que as pessoas limpem Temos de dar o exemplo. E na Sabaxeira há muito cuidado das limpezas porque as pessoas ainda trabalham a terra, o que é muito bom. Se bem que há diversos terrenos que estão abandonados ou porque eram dos tetra-avós e essas pessoas estão a morar em Lisboa e muitas delas nem sequer sabem onde é que estão os terrenos. E isso foi fácil de ver. Com a implementação da lei, o ano passado, diversas pessoas, foram dezenas e dezenas, a ligarem para a Junta a solicitar ajuda a localizar o terreno. Então houve um trabalho de ir com as pessoas ao terreno, mostrar-lhes onde é que ficavam os seus terrenos, porque temos cadastro, coisa que nem todos os municípios têm. E as limpezas foram feitas. Houve um trabalho árduo de todos os habitantes, de todos os proprietários e a Junta, como não podia deixar de ser, quis dar o exemplo. Mas acredito que não é fácil porque os terrenos são muitos e se não fossem os fundos comunitários, se não fossem pertencermos a uma ZIF, era praticamente impossível. Porque a 1.200 euros a limpeza do hectare e o ano passado com os incêndios, já se sabe com isto da oferta e da procura e os aproveitamentos que há por trás disto, chegou a estar em alguns pontos do país a 3.000 euros o hectare, é quase impossível. E naqueles terrenos em que os proprietários não retiram riqueza nenhuma da terra, isso é estar quase a ditar ao abandono da terra porque vale mais pagar a multa, entre aspas, é o que alguns pensavam, do que fazer a limpeza. Agora, as pessoas pouco a pouco têm percebido que a limpeza não é uma questão de sumenos, é uma questão bastante importante, é uma questão social, é uma questão de segurança e que é para todos. Porque não vale a pena o vizinho estar a limpar, se o outro vizinho não limpa, o incêndio quando vier não escolhe o lugar por onde é que passa ou não passa. É lógico que o sítio que está limpo não vai herder, há sempre alguma coisa que dá para arder, não é? Mas vai estar ali perto e vai provocar estragos na mesma, isto tem que haver uma preocupação de todos e foi um orgulho perceber que houve esse empenho, que as pessoas perceberam que é uma questão social, é uma questão de segurança e é uma questão de todos, não é uma questão de alguns. Nesta fase é mais o manter, não é? Sim, 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 aqui a questão e a minha crítica é sempre só esta, é lógico que eu percebo que assim que entrar a primavera já pode haver perigos, mas temos que ter em atenção as alterações climáticas, temos que ter em atenção também os provérbios populares, quando se diz abril águas mil, há coisas que nunca deixam de ser verdade e por prazos tão cedo faz com que quem limpou os terrenos, que foi quase a maioria dos proprietários, eu inclusive, temos dentro de três semanas a erva igual. É lógico, não tem a mesma grossura, não tem a mesma erva muito mais fina, nota-se e percebe-se que foi cortado há menos tempo. Mas está lá e vai ter que se, novamente, vai ter que se fazer uma limpeza. Isto é estar a duplicar custos numa coisa que se houvesse um prazo mais extenso, seria mais fácil para os proprietários. Agora, eu percebo a questão da segurança, percebo que, como já tivemos, uns dias de verão há umas semanas atrás, que eu próprio andava preocupado com a questão da seca, gosto bastante de andar a pé e percorrer trilhos, e por diversos sítios onde passei, que supostamente haviam de ribeiros ter água e estarem a correr, e estar tudo seco. Mas, pronto, as chuvas já veio, e se é bom por um lado, e ainda bem que veio, os proprietários terão que, novamente, proceder a limpezas. No que compete à junta em concreto, tem sido grande também a intervenção, o esforço? Tem que ser. Cumprir, até porque, como a Sebasteirão é uma das freguesias com maior porcentagem de baldios, a junta tem que proceder à limpeza de todos, como faz anualmente, cumprir aqui os 50 metros das habitações e 100 metros das aldeias, e há aldeias que estão situadas em baldios. Logo aí, as limpezas também têm que haver um certo cuidado. Depois, temos a compreensão, e é muito bom perceber isso por parte da população, que também dão a sua ajuda. Nem toda a gente é assim, mas temos que ver o copo meio cheio e não meio vazio, que à sua porta fazem a sua parte. Não é por estar na via pública que não limpam, pelo contrário, limpam. E é um orgulho enorme eu ver as pessoas chegarem ao pé de mim e dizerem-me Presidente, à minha porta já não tens que cortar. Já está, podes lá passar. E eu, por acaso, estou-me a lembrar de uma conversa em concreto, e eu tinha lá passado nessa manhã, e por isso é que ele me estava a contar, a contar, a relatar o que tinha feito nos dois dias antes. Até porque nós, a nível dos cortes das ervas, temos tido o cuidado de não utilizar fitofármacos, por todos os motivos e mais alguns, se bem que agora fitofármacos biológicos, que não fazem mal aos animais e tudo mais, mas de qualquer forma, nós temos diversas pessoas com animais, nem que sejam só aquelas que têm os seus cães para passear. E, uma vez mais, falo em causa própria. Porque os animais gostam de comer a erva, nem que seja só cheirar, andarem junto à erva. E, quer dizer, quer queiramos, quer não, temos que pensar em alternativas. E é mais gostoso. As ervas crescem mais depressa, é verdade, mas, quer dizer, faz parte do mundo, e temos que ter aqui uma atenção redobrada, mas é a melhor forma de atuar, pelo menos é a minha opinião. Nesta área dos incêndios, da proteção civil, ao fim e ao cabo e tudo mais, também tem crescido as responsabilidades para as juntas de freguesia, e, em concreto, para os seus presidentes de junta. Preocupa-o este facto? Há aqui muitas questões a dominar, digamos assim, a este nível. Sim. Cada vez mais o peso sobre o presidente de junta é muito. Dando-se o presidente da junta, preocupava-se com o Alcatrão, com o Tuvenã, o corta-o as ervas e não quero estar aqui a aminorar o trabalho dos meus antecessores e de todos os antecessores, todos os presidentes de junta que por aí passaram, mas, hoje em dia, as juntas são minicâmaras. E, quando eu digo mini, tem a ver com o número de funcionários, porque as tarefas são mais que muitas e toda a gente se queixa do mesmo, porque... Há aqui uma grande pressão, de facto, para ter uma estrutura humana que responda, não é? Só que a questão é que os orçamentos não dão, quer dizer, eu lembro-me de tempos em que o Executivo não recebia a senha de presença, que é algo diminuto, não recebia a senha de presença que era para poder juntar mais de meia dúzia de gestões que era para poder cortar a erva, porque acho que ninguém vai para uma junta de freguesia para ganhar dinheiro, pelo contrário, pelo contrário mesmo, mas, por menos que fosse, consegue-se sempre fazer mais algo e as responsabilidades são cada vez maiores, são de tudo, e relativamente aos incêndios, especificamente à pergunta, é uma responsabilidade muito grande, seja a questão da aldeia segura, seja a questão dos kits de incêndio, seja... Quer dizer, são uma série de responsabilidades que recaem sobre o Presidente Junta, que tem que haver aqui uma ponderação, porque temos que controlar a porcentagem de terrenos limpos, temos que ser fiscais, temos que ser salvadores, e isto tem que haver aqui também uma união muito grande da população, e uma consciencialização dos perigos, e do que é importante manter os terrenos limpos, do que é importante saber o que fazer caso haja uma coluna de fumo, e uma coisa tão simples quanto o avisar quando se vai proceder a uma queima, por um lado deixou-me contente ouvir a população que está a fazer os telefonemas, e faz efetivamente, porque uma das coisas que eu lhes disse logo, e que foram percebendo, e tivemos uma reunião, isto falou-se várias vezes, mas tivemos uma reunião específica até já com a Proteção Civil, tivemos com a GNR, para também as pessoas perceberem que é uma questão de cidadania, o fazer o telefonema, ou registrar no site a dizer que vão fazer a queima, porque os bombeiros, aconteceu uma vizinha ligar para os bombeiros a dizer que havia um incêndio, e isto aqui há uns anos, estou a falar isto há sensibilmente 3, 4 anos, e não era incêndio nenhum, era o vizinho que estava a fazer a queima, e assim, havendo esta chamada, os bombeiros já sabem o que é que está a acontecer, e não vão logo aflitos, desviar mais para um local, que depois afinal não há incêndio nenhum, e se calhar no outro sítio era preciso. No âmbito destas responsabilidades, e alargando um pouco mais, os contratos de execução, os acordos de execução, os acordos administrativos, respondem, digamos assim, àquilo que deve ser a atuação das juntas. Há aqui necessidade de alterar, de intervir neste processo? A verdade é esta, todo o dinheiro é sempre pouco, e nenhum presidente junta... Tem uma ideia do orçamento atual da junta? Sim, números redondos. Números redondos, o nosso orçamento específico para obras são 41 mil euros, para 33 lugares, uma média de 1.200 euros por lugar, e eu explico isto todos os dias, é lógico que o orçamento global, estamos a falar de 130 mil euros, mas estamos a falar de entrada de cedas de dinheiro, estamos a falar dos gastos que há, que são mais que muitos, estamos a falar de investimentos, como, por exemplo, nós adquirimos um veículo de cargas basculante, porque só tínhamos uma carrinha, a pick-up, que fazia mal esse trabalho, porque é um 4x4, é mais alto, era específico para, passou a ser específico para o kit de incêndios, e quando sempre que era preciso carregar os materiais, fossem ervas, do corte, fossem limpezas que fossem efetuadas, de outro género, ao transporte, era mais complicado, carregar e descarregar, é mais alto, não bascula, e fizemos esse esforço para facilitar a vida a quem na junta trabalha, através do centro de emprego, e também para termos outra opção de trabalho, porque nem sempre os câmeas da Câmara estão disponíveis para transporte de materiais, e assim temos uma solução que não é de todo, não tem nada a ver, porque é um carro ligeiro, mas que ajuda aqui a comatar algum tempo de espera. Em relação à pergunta, acordos de execução, relacionamento com a Câmara, é preciso mudar estas coisas? É assim, eu penso que, efetivamente não, é sempre preciso mais dinheiro, mas, quando é preciso alguma coisa, sou ouvido, os meus colegas também, agora, sabemos que, nos momentos que vivemos, que o dinheiro é sempre pouco, toda a gente se queixa do mesmo, e eu não sou diferente dos outros, e pedimos sempre mais, e queremos sempre mais, porque se tivesse 3 ou 4 milhões, posso lhe garantir que tinha sítio para gastar em todo lado, tinha obras para todos eles, e não sobrava um cêntimo. Quais são as prioridades, em termos de obras? As prioridades, temos a questão da água, que os chumais tentam, sempre que há uma retura, estar lá, mas, já, por exemplo, isto por causa do calcário da água, uma conduta que foi reparada há dois anos, teve que ser reparada novamente o ano passado, nem parecia que tinha sido intervencionada, e eu estava lá quando ela foi intervencionada a primeira vez, e estava lá quando ela foi intervencionada a segunda vez, e se não me engano, até foi essa conduta que a senhora presidente mostrou, numa entrevista. Sim. E, enquanto continuarmos com isto, anda-se a pôr canalizações em cima de canalizações, e, ao fim de pouco tempo, está tudo cheio de calcário. Isto estraga os eletrodomésticos, estraga as torneiras, eu todas as semanas tenho que desapartar os pré-filtros das torneiras, para limpar, porque ganha calcário, e, eu sei que a qualidade da água é boa, quer dizer, é a água que eu bebo, não é por aí, mas isto dá cabo de tudo. Mas está pensada uma solução para isto, não é? A solução, a água vai ser canalizada da Epal para lá, vai ser feita toda uma estrutura nova, e, segundo, segundo eu sei, isso está em processo de andamento, o que é muito importante, porque, para já, a nível de, como eu digo, dos estragos que o calcário faz, e, e depois, para que não haja tantas percas, tanto, até por causa do, da questão da pressão de água, que depois há lugares onde não chega, e, e as pessoas, todas elas, têm o direito de ter acesso à água, mas não é uma questão de direito, é uma questão de conforto, é uma questão de, de mínimos, e, eu sei que, que há freguesias, que se calhar ainda não têm, certos sítios ainda não têm água, e, cada um queixa-se daquilo que pode, nós, temos água em todo o lado, mas, de vez em quando, não temos. Sanimento é outra questão fundamental, é, em larga medida também, por executar na área da freguesia, não é? Não, na minha freguesia não existe saneamento, existe saneamento todo feito em alta, eu não gosto de estar sempre a falar do passado, mas, a questão é esta, quer dizer, na altura, o anterior, o executivo, que estava na altura na Câmara, negociou tudo para que fosse feita uma etária lá na freguesia, e a contrapartida, a etária essa, como toda a gente sabe, serve o Conselho de Orem, e a contrapartida era a freguesia da Sabaxeira ficar também com os seus gotes, e a realidade é que parte da freguesia tem os gotes em alta, mas em baixa nunca foram feitos, nem ainda existe autorização para ligar, por parte da entidade gestora da Etar. A nova empresa que aí vem de, que vai gerir todos estes processos, tem alguma expectativa que possa, de facto, vir a resolver todos estes problemas? Tenho, não quero pôr a fasquia muito alta, mas agradou-me, enquanto cidadão tomarense e da freguesia da Sabaxeira, agradou-me bastante perceber que será uma das maiores empresas, por assim dizer, com peso no seu setor, o que faz com que, a nível de fundos comunitários, se consiga ir buscar mais fundos comunitários, e com isso fazer aquilo que não se conseguiu, quando há uns anos se desmantelou os gotes em baixa, os gotes em alta, e houve uma série de atrapalhadas feitas, que fez com que não se pudesse concorrer a fundos comunitários para determinadas situações. E, assim sendo, vai-se poder fazer, assim, investimentos, e, é lógico, tenho expectativas, porque um dos objetivos do município, no início do primeiro mandato, foi o aumentar, e foi-nos dito sempre isso, o aumentar a porcentagem de fogos com os gotes, e isso tem acontecido a nível municipal, no seu geral, e connosco ainda não, porque não havia essa possibilidade, e com esta empresa, eu quero acreditar que venha a haver essa possibilidade, e que se comece, de uma vez por todas, a aproveitar a estrutura em alta que já temos, se é que não está já toda danificada, mas isso é um assunto que depois terá que se ver, mas que, de uma vez por todas, seja uma realidade. Fez alusão à ETAR da Sabacheira, que serve o Conselho do Oranho, tem acompanhado naturalmente as notícias, que dão conta que pode estar aqui, também uma origem da poluição no Rio Nabão, como é que tem acompanhado, como é que vê esta situação, e o que é que, de facto, pensa sobre esta ETAR em concreto? Eu já, sobre a ETAR até já fui acusado de não falar da ETAR, e a questão da ETAR para mim é, não é simples, mas para mim, enquanto Presidente de Junta, eu não posso estar a levantar falsos testemunhos não havendo provas, e sabendo eu que há uma série de fontes poluidoras identificadas, que eu próprio, chego, ou, por vezes eu, por vezes, pessoas do meu executivo, vamos rio acima, como já aconteceu, quando o Rio, o Rio Nabão aqui vai sujo, e irmos rio acima, e em determinados sítios, a partir de determinados sítios, estar tudo limpo, só de determinados sítios para baixo, é que não está, também, para mim é claro, que pode eventualmente, nunca disse que não, haver, porque já aconteceu, haver descargas, e eles são obrigados a chamar as autoridades, e chamam, porque têm que fazer limpezas, têm que, têm uma série de protocolos, têm que ser efetuados, nesse momento, mas houve alturas, e tenho fotos disso, e, e tenho, tenho as guardadas comigo, de, de, no agroal, estar tudo limpo, porque há pessoas que depois esquecem-se, que é tarde, fica ainda acima do agroal, por isso, muitas vezes, o rio está sujo, e no agroal, a água está impecável, e a Mendacha, que fica mais abaixo, que é a outra praia fluvial, que nós temos, isto é impecável, por isso, nem sempre, nem nunca, e isto, tem que se identificar, os poluidores, os prevericadores, e, de alguma forma, castigá-los, porque a água é um bem de todos, o agroal, é, é, um sítio, nobre por demais, que, que precisa de ser valorizado, e, e tudo isto pode prejudicar, quando não é verdade, pode prejudicar a imagem, e, 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 e não só, mas quando ocorre, evidentemente, tem que ter algum certo cuidado, eu próprio já chamei a GNR, já estive com, com o pessoal do CEPNA, no local, e até, mais acima, sendo que, estamos a falar, de muito acima, já a Conselho de Orem, e, 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 eu estou, estou a pensar, o que é que, porque há coisas que são segredos de justiça, e, porque nós não paramos, e, só que, as coisas, quando são muito divulgadas, há, 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 há factos, que, que não podem ser divulgados, até, as pessoas serem, apanhadas, por assim dizer, como já aconteceu, e, e, e trabalhamos para isso, porque se andarmos todos os dias, a, a dizer aquilo que estamos a fazer, em conjunto com as autoridades, ah, chega uma altura, que, que eles estão a ouvir a rádio, ou estão a ouvir, as notícias, para saber onde é que andamos, e, que é para eles poderem ir para o outro lado, ah, e temos tido esse cuidado, mas, para quem está de fora, é desesperante e é lento, não é? Eu, eu próprio sou daquelas pessoas que, que, no verão, o Nabão, para mim, é, é um tesouro, quando querem um sítio, ah, para, para descansar um bocadinho, no meio de, não é, da floresta, mas, quem conhece a Mendacha, sabe que é um sítio esplêndido, ah, sinceramente, não gosto de fazer publicidade, e estou a fazer neste momento, mas, porque toda a gente vai para o Grual, e, e nós, que somos da Freizeia de Sabaxeira, quando chegamos ao Grual e está a Cheia, vamos para a Mendacha, porque é um sítio natural, não está explorado, a Junta faz uns arranjos mínimos, para, para a população poder estar ali, a usufruir, também, do Rio, ah, e, e é um tesouro que nós temos, por isso é lógico, que, tudo o que seja poluição, ah, é mau, e, e preocupa, ah, mas as coisas, como eu digo, demoram o seu tempo, e, e tempo esse, que para quem está de fora, é sempre demais, e mesmo para quem está, por dentro, é desesperante, por vezes. Já que falamos de tempo, e de coisas que demoram, de facto, tem demorado uma intervenção, mais aprofundada, digamos assim, no lado cá, no Conselho de Tomara, no, já que falávamos do Agroal, quem olha para a margem de lá, no Conselho de Oriente, vê ali, de facto, uma estrutura que foi crescendo, melhorando, mas, do lado cá, nada aconteceu, porquê, porquê que as coisas não avançam, do lado de cá? Posso ser sincero? Absolutamente, deve ser sincero. Pois, mas há, há verdades que, que as pessoas sabem, e que depois vão chamar de partidaritos, ou disto ou daquilo, e, mas as ações ficam com quem as praticam, e, infelizmente, os velhos do Rostelo, que não gostam de ser chamados assim, olhavam muito, por determinados, fatores, que não, que não, que não são, nem nunca foram, os do bem-estar das populações, e dos seus visitantes, e, felizmente, esse tempo já passou, mas no passado, houve, e, também já referi isto várias vezes, houve dois projetos para o Agroal, um no, no início, não, meados dos anos 90, em que, a Câmara, na altura, disse que ajudava, ou participaria, no projeto, o projeto era de, de, dos ecologistas, de Quercus, foi adaptado, e, a Junta de Freire, na altura, tinha, tinha algum dinheiro, e, pelas três entidades, fazia-se, a obra começou, em que, uma das partes, a parte que começou, era o parque, e, ao fim de 15 dias, o município, na altura, disse, afinal, não avança nada, e não avançou, e está lá a prova, que é a Junta à Curva Grande, antes de chegar ao Grual, quando se vai descer, a obra teve que parar, parou, e morreu, a Junta pagou, o que tinha a pagar, aos trabalhadores, que tinham lá estado, e a coisa ficou por ali, com grande indignação, do executivo da Junta, com tudo o que isso trouxe, e, e pronto, e a coisa ficou, infelizmente, ficou assim, por mais revolta que houvesse, por mais, que o presidente da Junta, da altura, reclamasse, ficou assim, depois, anos mais tarde, Orem, faz o projeto, em conjunto com a Câmara de Tomar, projeto esse, que está lá bem visto, e Tomar, estamos a falar de um projeto, na ordem dos 2 milhões, e qualquer coisa, cofinanciado, e a Câmara de Tomar, teria que pôr, 260 e poucos mil euros, da sua parte do projeto, a Câmara de Tomar fez o, a Câmara de Ordem fez o projeto, em conjunto com Tomar, e quando chegou a altura, de passar a obra, a Câmara de Tomar, não quis, e, uma vez mais, Tomar ficou a perder, Sabasheira ficou a perder, os seus habitantes, e turistas, ficaram a perder, e chegamos aos dias de hoje, em que, o agroal está como está, do lado de Orem, não está perfeito, mas, está feito, do nosso lado, está como sempre esteve, tenho pessoas, que me dizem, que gostam daquilo assim, tenho pessoas, que dizem que não, há pessoas, que dizem, para não mexer, a realidade, e isto foi falado, durante a campanha, agora, de 2017, a realidade, é que, temos, um projeto, feito, para ir agora, a concurso, estou a divulgá-lo, em primeira mão, mas, em primeira mão, é assim, tudo aquilo, que tenho na campanha, nós temos o cuidado, de, tentar ser o mais realista, não há aqui promessas, vãs para o ar, porque depois do fim, somos julgados, por aquilo que fizemos, e não fizemos, é lógico, há aqui uma série, de fatores, que não conseguimos controlar, não é, mas, quando, quando pensamos, naquilo que queremos fazer, tentamos ser o mais realista possível, e, o projeto agroal está feito, uma das partes, foi pensado, isto é, ele foi pensado, num conjunto, não vou dizer uma das partes, ele foi pensado, de forma, a ser, muito, não vou dizer idêntico, mas, enquadrar-se, naquilo que está, foi do lado de Orem, e tem sido discutido, com o município de Orem, portanto, que o município de Orem, veio anunciar os passadiços, até isso, tivemos o cuidado de escolher os materiais, porque também vamos ter passadiços, com diversos miradores, com diversos miradores, com pontos de acesso, com pontos de acesso, mas, não me queria, já me adiantei demais, e tudo isto, mas, uma vez mais, tudo isto demora, porque os concursos, temos, têm prazos, para abrir, para fechar, para avaliações, é um projeto da Junta, é um projeto da Câmara Tomar, de... É em colaboração, é, porque estamos a falar de, estamos a falar aqui, não são de centenas de euros, como dá para perceber, estamos a falar de, de um investimento avultado, que, que é com fundos comunitários, mas, que tem sempre uma compartilhação, bastante, não vou dizer elevada, mas, o dinheiro que se investira, é bem investido, porque, o agroal, não é só dessa bacheira, o agroal é do Conselho Tomar, e, todos, todos os tomarenses, passam por lá, e, muitas vezes, aquilo que alguns, ainda hoje, não, não sabem, é que, também pertence a tomar, porque, há muita gente, tem a ideia, que o agroal, pertence a Orém, é metade, metade, e, houve sempre uma boa relação, pelo menos, comigo, e com os presentes de junta, que têm passado, pela junta de freguesia de formigais, neste momento, há uns anos, esta parte, com as agregações, é uma agregação de três freguesias, e, sempre houve boas relações, e, quando se faz alguma coisa, tentamos coordenar as coisas, e, até, neste ponto de vista, até as câmaras, têm coordenado, algumas, algumas atividades, porque, só assim, é que dá para, para trabalhar, como deve ser, e, para que, para que as coisas andem. Vamos ficar, então, a aguardar, pelo arranque, deste projeto, arranque físico, uma vez que o projeto está em andamento, uma das questões, que temos abordado, frequentemente, aqui, é, também, a questão, da estação de Vale dos Ovos, e, o número de comboios, que por ali circula, ou para, ou não para, este é um processo que o Presidente Junta tem, ao qual o Presidente Junta tem dedicado também, algum do seu tempo, como é que estamos hoje? Melhoramos, as condições de acesso a esta estrutura, ou não? As coisas, a nível de número de comboios, continuam igual, foi-me dito, que iriam aumentar o número de comboios, entretanto, já estive, já estive reunido, com, com, com pessoas da, da entidade, até porque, a Junta, queria, tinha como objetivo, ter a estação, reaberta, a vender bilhetes, porque a estação está aberta, abre, há uma senhora, que abre todos os dias as portas, e todos os dias à noite, veja as portas, mas, uma infraestrutura, daquela envergadura, que foi toda reabilitada, foi das últimas, do país, daquela série, a receber obras, que não foram tão baratas quanto isso, e que ficamos ali, com uma situação fenomenal, não ter o posto de bilheteira, e de informações, ao serviço. Já por duas, duas vezes, estive a falar com, com responsáveis, para, para a possibilidade de reabrirmos, o espaço, de ter lá, o espaço cidadão, de ter lá, a funcionar do espaço cidadão, ter um guichezinho, onde, pudesse vender, os bilhetes, para dar também informações, a quem entra, e a quem sai, até porque, só, mesmo quem está lá, é que vê o número, de pessoas, que vão ali, apanhar o comboio, é verdade, que maioritariamente, são os trabalhadores de manhã, e ao final do dia, e à sexta-feira, os estudantes, e ao domingo, mas, continuam a entrar ali, e a sair muitas pessoas, continuam a haver o autocarro, que vai fazer ali, o transbordo, em horários de comboio, mas, uma vez mais, todos os que vierem, são poucos, e uma coisa, que, que ficou provada, foi, quando a vinda do Papa, no 13 de Maio, é que, a Estação de Fátima, tem uma capacidade, gigantesca, de receber, comboios, e de, ter as pessoas a entrarem, e a sair, tanto que, perto de 70%, dos comboios, acabaram por parar, na Estação de Fátima, e não era, não era isso, que se estava, programado, nem era isso, que estava estipulado, para acontecer, a refer, na altura, fazia publicidade, à Estação de Cacharias, e, na altura, aquilo, até correu mal, que até apareceu na televisão, e tudo, porque, de Cacharias, temos que perceber, que Cacharias pertence a Orem, Fátima pertence a Orem, e esta pretensão, de ter uma estação, que liga a Fátima, do município, que seja do Conselho, a questão, é que, de Cacharias, a Orem, a Fátima, estamos a falar, que vão por estradas, nacionais, por dentro, é uma nacional, que é por dentro de uma aldeia, ou de várias aldeias, e que demora, cerca de 40 minutos, e da Estação de Fátima, a Fátima, são 15 minutos, na pior das hipóteses, no IC9, e, a única solução, que eles tiveram, a plataforma, da Estação de Fátima, é, vezes, sem conta, maior, que a plataforma, de Cacharias, a única solução, que eles tiveram de recurso, à última da hora, foi fazer aquilo, que eles, não sei porquê, não queriam, que foi parar os comboios, na Estação de Fátima, e, e assim, safaram a menina, no dia, porque, estavam cerca de 70, 80 autocarros, parados, na Estação de Fátima, que tinha capacidade, para isso, mas, também, ao longo da nacional, verdade seja dita, porque, em Cacharias, não, não, não há essa estrutura, não, e não é possível, porque, por causa das casas, não, não dá para crescer para lá nenhum, e, maioritariamente, as pessoas entraram e saíram ali, e foi assim que conseguiram, atenuar o que estava a acontecer, que era toda a gente a querer ir embora, e ninguém conseguia, porque estava tudo, homo e fé em Deus, como se costuma dizer, e naquele caso, era mesmo fé em Deus, e, se não fosse ali a questão da Estação de Fátima, em que o tempo, são 15 minutos, e as pessoas chegam ali, e têm logo o comboio, se calhar tinha corrido mesmo, muito pior do que aquilo que ocorreu. De facto, esta é uma estrutura importante, para a área da freguesia. E não só, peço desculpa, só dizer isto, também não me canso de dizer, é a única estação, na linha do norte, do Conselho de Tomar, porque até a Estação de Comboios, na cidade, é um ramal. Mostra a importância de Tomar, é certo, porque tem o seu ramal próprio, para a linha do norte, mas é a única estação, na linha do norte, no Conselho de Tomar. E, efetivamente, assim é. Atratividade empresarial, falou-se, falámos aqui em tempos, da possibilidade de uma área, para a fixação de empresas, como é que está também, este processo? Está a andar, não há, uma vez mais, costuma-se dizer que o segredo é a alma do negócio, mas temos diversas empresas, já preparadas, assim que puderem, para se instalarem, porque falta o PDM, estar ativo, como se diz na gíria, passar. assim que o novo PDM, estiver pronto, terá que ser feita, a delimitação do espaço empresarial, nos Valdezovres, e isso é um processo, depois à parte, depois a isto das entidades, complicam, eu percebo, tem que haver controle, tem que haver regras, tem que haver, para que não seja tudo, de qualquer maneira, quer dizer, tem que haver regras a cumprir, para a boa, para a boa gestão territorial, mas uma vez mais, é tudo muito pesado, muito lento, muito burocrático, e este espaço, está definido no plano, como tiveram, já tiveram acesso, e tem acesso no site do município, e dá para ver, e assim que o PDM passar, vai ter que haver ali, um plano feito, específico para aquela área, mas os empresários, não quiseram esperar, das diversas empresas, compraram o que, o que queriam comprar, porque estamos a falar, de terrenos de privados, e os empresários, puseram mãos a obras, e foram falar, com os diversos privados, e já há uma série de empresários, com terrenos comprados, e assim que puderem, querem implementar, estamos a falar, de uma área significativa? Sim, 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 é uma área grande, agora de cabeça, não lhe consigo dizer, quantos hectares é que são, mas é uma área considerável, dá para implementar, muitas empresas ali, e com uma coisa fantástica, que é o nó do IC9, mesmo ali, por isso é que, por isso é que eles quiseram, investir ali, naquela zona, porque, quer dizer, do nó do IC9, tem acesso, a A1, via, Fátima Leiria, tem acesso a A1, via Torres Novas, a A23, é um ponto central, uma vez mais. Falemos do PDM, preocupa, aquilo que vai sair do documento, quando este estiver concluído, quando estiver concluído? Pronto, uma vez mais, é um processo, em que fomos, fomos ouvidos, enquanto, enquanto, quando, quando fomos chamados, e, e, e pediram-nos opiniões, e pediram-nos sugestões, e ouvimos, tínhamos uma série, e temos, lá na junta, as pretensões das pessoas, a sensibilidade de, é lógico, que caso a caso, é quase impossível, fazer caso a caso, mas, tentar, ampliar certas áreas, para não acontecer, e muitas vezes, as pessoas só pedem isto, não acontecer, o ridículo, por exemplo, que é o PDM, neste momento, na minha freguesia. Vou-lhe dar um exemplo, muito simples, na Estação de Fátima, no, o aglomerado urbano, ocupa, 20% do lugar, aquilo que é designado, como aglomerado urbano, no PDM, ocupa 20% do lugar, 80% das casas, estão em agroflorestal, isto, isto só mostra, e, para ser específico, para não estar a dizer no ar, da Estação de Fátima, para Sul, em direção ao Tomar, que é onde há menos casas, é o aglomerado urbano, da Estação de Fátima, para cima, até, até, ao Conselho de Orem, que é o limite da freguesia, é onde está, a maioria das casas, a grande maioria, é agroflorestal, e estou-lhe a dar um exemplo, simples, de terreno, e isto acontece, em quase todos, os lugares da freguesia, muitas casas foram deixadas de fora, isto traz o quê? Traz uma série de condicionantes, das pessoas, na reabilitação, ou quererem construir casas novas, não podem, e agora, com a delimitação correta dos lugares, é lógico, há sempre, nunca, nunca, toda a gente, nunca, não se consegue agradar toda a gente, e há sempre situações, que não vamos conseguir resolver, e mesmo, todas as propostas que eu fiz, eu quero ver se, o que é que, o que é que no fim vai sair, vai sair dali, agora, a expectativa, é sempre grande, porque queremos resolver, uma série de problemas, eu tenho, tenho imensos casais, que saíram da freguesia, por causa do PDM, isto há muitos anos, nos anos 90, e por aí em diante, sei que muitos, não irão voltar, fico contente, pelo menos, que nos últimos anos, alguns casais voltaram, recuperaram casas, que também é importante, mas é lógico, que há pessoas que nunca vão querer, recuperar uma casa, querem a sua casa de sonho, e têm esse direito, essa pretensão, mas, temos vindo a ganhar, casais novos, temos vindo a receber, muitos estrangeiros, que era, neste momento, temos, holandeses, alemães, franceses, e, isto por um lado, também me deixa contente, ingleses, estou a ver se não me esqueço nenhum, porque eles também já percebem português, e, e, têm sempre a atenção a dizer que ouvem aquilo que eu digo, por isso, se eu me esquecer de algum, e depois vão me dar na cabeça, e, é tudo gente boa, bem-vinda, e que, e que têm, vindo também, de dar nova vida à freguesia. Muito bem, ficamos com esta nota, para encerramento da edição de hoje, neste Voz da Freguesia, dedicado a Sebasteira, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, ficávamos, então, por aqui, é tudo, fique bem, fique com a Hertz. E aí A CIDADE NO BRASIL